Se você está procurando vaga de emprego, primeira vaga, recolocação no mercado de trabalho, você precisa ter LinkedIn. Eu sou a professora Clara, embaixadora de Senai Play, e vou te ajudar hoje, através do LinkedIn, conseguir uma vaga de emprego, buscar vagas de emprego que têm a ver com aquilo que você está buscando, com a sua área de trabalho, mas que você precisa procurar pelo LinkedIn, que é a maior rede social profissional do mundo, e que é o futuro do currículo das entrevistas de emprego do mercado de trabalho. Então, se você não tem LinkedIn, acessa os meus vídeos aqui no Senai Play, no canal do YouTube. Tenho vários vídeos te ensinando a fazer o perfil, até um perfil estratégico, porém, hoje eu vou te ensinar a buscar vagas de emprego lá dentro do LinkedIn. Vamos lá? Como eu falei, eu tenho vários vídeos aqui no canal do Senai Play no YouTube que te ensinam a ter um perfil estratégico no LinkedIn. Até aí, tudo bem. Mas você ter um perfil no LinkedIn não basta para você conseguir aquela vaga que você está buscando. Você precisa saber se relacionar e precisa, principalmente, saber procurar as vagas de emprego, que é a dica que eu tenho para você hoje. Até porque a gente está acostumado a buscar a vaga de emprego lá num lugar específico, que todo mundo conhece. Mas não é por lá que eu vou te ensinar, não. E uma dica estratégica que eu vou te ensinar hoje para ter mais chances de buscar aquelas vagas que não estão, muitas vezes, ali expostas aonde você anda procurando. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar na sua página do LinkedIn. E, como eu falei, normalmente a gente vem aqui em vagas, né? E aqui a gente acha todas as vagas de acordo com o seu perfil. E é onde, realmente, a maioria das pessoas estão colocando a vaga. Porém, aqui, quando a gente vem no nosso início, a gente tem essa opção aqui, que muitas vezes não está divulgado. E é importante você saber porque aqui também é um modo de você conseguir achar vagas que não estão aqui. Você vai digitar aqui em pesquisar a vaga que você quer. Então, por exemplo, é auxiliar administrativo. Ao clicar em auxiliar administrativo, você vai vir aqui em publicações. E nessas publicações, a gente vai encontrar exatamente as publicações de vagas que não estão aqui. Por exemplo, uma vaga na área do desenvolvimento de sistemas. Vou colocar aqui, ó. Desenvolvimento de sistemas. Vamos em publicação. E aqui a gente já vai ver não só vagas, mas também, como eu disse, cursos. Olha aqui, a gente já viu uma vaga já de cara. E cursos e algum outro tipo de prática na área que você está buscando. Então, é muito mais fácil, às vezes, encontrar vagas, outra vaga aqui. Mais fácil a gente conseguir visualizar aqui as oportunidades no LinkedIn, além do que está aqui nas vagas. Gostou dessa dica? Então, corre lá. Faz um teste. Verifica se dá certo pra você. Estruture corretamente seu LinkedIn através de outros vídeos que a gente tem aqui na plataforma. Curte, comenta e compartilha esse vídeo com quem você acha que está precisando dessa dica. Mas o mais importante, volta aqui semana que vem que eu tenho mais dicas para o mercado de trabalho. Então, até a próxima dica. E até o próximo vídeo. Já conhece a plataforma de cursos do Senai Play? São cursos gratuitos, 100% online, em mais de 20 áreas tecnológicas. Invista no seu futuro com o selo de qualidade Senai. Acesse senaiplay.com.br